Chegou ao fim a polêmica da reforma do prédio da antiga Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto. Esse prédio é tombado e a restauração deveria ter acabado em janeiro desse ano. As obras continuam no prédio da antiga Casa da Cultura, agora com a aprovação de um projeto pelo COMPAC, Conselho de Preservação Artística e Cultural do Município. A previsão é de que o imóvel seja entregue ao governo do estado até o início de maio. Nós buscamos a empresa que ganhou a licitação para refazer o projeto nos moldes que foi solicitado pelo CTA, que é o Corpo Técnico de Apoio do Conselho. Assim, nós reapresentamos o projeto para os conselheiros e no último dia 13 foi aprovado e a gente pôde seguir com a requalificação do prédio a pleno vapor. É uma obra polêmica porque começou no ano passado sem a aprovação do Conselho e chegou a ser embargada. Até o Ministério Público foi chamado para a briga. Agora o projeto segue sem risco de modificar as características históricas. O presidente do COMPAC está acompanhando o cronograma. Nós aprovamos o projeto de restauro da Casa da Cultura, que nós iremos fazer a adequação de acessibilidade e também dos equipamentos de cultura que a Prefeitura de Ribeirão Preto irá instalar nesse local para a implantação da Fábrica de Cultura 4.0. O prédio deveria ter sido entregue em janeiro, oito meses após o início. Mas, por causa dos impasses, a obra atrasou. O projeto está orçado em mais de 4 milhões de reais. O local vai abrigar a Fábrica de Cultura 4.0 do governo de São Paulo, com quase 3 mil vagas para 850 atividades. Para isso, muita coisa está sendo refeita aqui dentro, incluindo telhado e rede elétrica. Todas as demandas apresentadas pelos conselheiros foram respeitadas, desde a manutenção de janelas, cores, a requalificação, higienização e preservação da estrutura, essa estrutura que as pessoas podem ver de sementícia, até as características principais. Primeiro, acessibilidade, as rampas para cadeirantes, a instalação de um elevador. Também fizemos uma requalificação hidráulica para que a gente pudesse oferecer mais banheiros para os futuros usuários do espaço. Este diretor de teatro chegou a ocupar o prédio em algumas ocasiões e está aliviado com a continuidade das obras, agora sob a aprovação do Conselho de Preservação Cultural. Para ele, o município falhou em ignorar a apresentação do projeto antes de começar os trabalhos, mas está otimista. precisaria haver a preservação, que não foi feita. Porque isso que aconteceu com cada cultura não é um fenômeno natural, é uma omissão do poder público. Entendeu? Então, a recuperação é fundamental para garantir, não só o prédio, mas para provocar ações de política cultural que, lamentavelmente, os governos municipais negligenciaram. Então, é fundamental a recuperação e a tomada de posição, não apenas física, mas política também.